Esse baterista é sensacional, é um cara elegido, né, em vários lugares do mundo como um dos maiores expressões baterísticas que existem hoje no nosso universo. Joãozinho, João Paraíba. Ao piano, um concertista, ele além de tocar música popular, ele também toca música clássica, inclusive fez até apresentações clássicas na Bélgica, há pouco tempo atrás. Edinho Santana. Essa música que eu vou tocar chama-se Pro Hermeto, feita para ele. 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 Tchau, tchau 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 Tchau